O que leva as organizações a gerenciar esses resultados? Esse tem sido um dos eixos das nossas pesquisas, do nosso grupo de pesquisa NETEC, verificar o que acarreta o gerenciamento de resultado por parte de organizações cooperativas, fizemos estudos com cooperativas de crédito, fizemos estudos também com empresas, fizemos uma revisão integrativa da literatura, analisando todos os estudos de gerenciamento de resultados, vimos que são poucos os estudos na área de cooperativismo e temos desbravado bem esse setor, junto com outros pesquisadores brasileiros, então nosso grupo de pesquisa tem feito estudos dentro dessa linha. Verificar as motivações para o gerenciamento de resultados em earnings management significa apresentar uma organização eficiente para investidores, então muitas vezes no setor financeiro apresentar uma organização eficiente para investidores leva a gerenciamento de resultados, mostrar resultados diferentes com base na norma contábil, com base na flexibilização da norma contábil, altera-se ou gerencia esses resultados, e isso já foi visto nos estudos de Ronen e Saddam, nos estudos internacionais também de Demski, de Sankar e Subramaya Nya'an, de Shirdi et al, Kishen Reiter e Melo Madi e Goel, diversos estudos internacionais já têm destacado. E é sempre interessante a gente buscar nos estudos internacionais, pois às vezes a gente acha que está criando uma roda, mas na verdade nós estamos só recriando a roda, ela já existe, já foi vista em estudos internacionais e sempre devemos citar os autores que foram pioneiros, daí a ideia de ter colocado em ordem cronológica os autores a partir das suas descobertas e publicações internacionais que fizeram avançar a literatura nesse tema. Há também motivações que foram destacadas por autores como Bidleman, Lambert, Healy, Fudenberg, Tirole, Arya, Demski e Frimor, que é a motivação relacionada a enganar investidores, a fazer com que investidores visualizem uma forma financeira, uma estrutura financeira bem diferente da que é a real. Então, essa é uma motivação também para o gerenciamento de resultados, enganar investidores ou melhorar carreiras gerenciais, também a remuneração dos membros que fazem parte da organização. Então, essas são as motivações para o gerenciamento de resultados que temos encontrado a partir das nossas pesquisas nesse campo, nesse tema da contabilidade e também em estudos internacionais que já destacaram resultados dentro dessa temática.